Como é que é a coreografia? Vocês vão me ensinar a coreografia? Como é que ela é de rica? Acabou de sair, milionária. Eu fiz direitinho? Fez? Gente, eu tô aqui com a Chiquitita! Chiquitita legal, Gabriela Saraivá. Isso, Gabriela Saraivá. E Carol Chamberlain. Falei direitinho? Falou. Que legal! Vocês vão se apresentar aqui amanhã? Sim, é domingo. Domingo, dia 5? Aham, 3 horas da tarde, no Manaus Plaza Shopping. Vai ser muito divertido, vai ser um encontro de fãs com pocket show. E a gente espera todos vocês lá. A Gabriela faz a Tati, né, Gabriela? Isso, Chiquitita. Faz a Tati lá na Chiquitita. Como é que é a Tati? A Tati é espuleta, divertida, muito engraçada. Ela adora ver as pessoas felizes. Então quando ela vê que tem alguém triste, ela sempre fala uma coisa engraçada, sempre... Olha, parece comigo, né, Mara? Parece com a Tati. E a Carol Chamberlain faz a Dani? Isso mesmo. Como é a Dani? A Dani, ela era mimada, sabe? Chata? A Dani é chata? É, porque ela só tinha mãe, né? Ela era muito mimada. Mas nada mesmo. Ela chegou no orfanato, não se deu bem com ninguém. Só que depois ela virou amigo de todo mundo. Ela conheceu o pai dela, o pai dela foi embora. Aí foi uma confusão só. Olha que pai chato, né? Ele foi embora, foi... Foi pra China. Foi pra China o pai da Dani, né? Olha só. Vamos lá. Vai ser no domingo, dia 5, a partir das 3 horas da tarde. Vocês vão cantar muito. Vamos cantar, vamos deixar foto. Vai ser todo mundo lá. Vai ser muito divertido. Vai estar todo mundo lá, sim. Vai ser no Manaus Plaza Shop. A garotada aqui é fã aí das Chiquititas. Pode comparecer que vai ser às 3 horas da tarde. E a Carol e a Gabi estão aqui pra poder representar aqui e fazer um showzinho pra gente aqui pro agora. Vamos cantar? Vamos. Vamos cantar um pouquinho? Solta o som, DJ. Solta o som aí. Solta o som, DJ. Solta o som, DJ. Solta o som, DJ. Será que são mesmo reais os sinais que eu percebi? Talvez eu esteja me iludindo e você não esteja nem aí. Mesmo assim, continua a imaginar. Eu e você pra mim parece combinar. Eu sou a letra e você é a melodia. Com você eu cantaria todo dia. Então me diz o que eu faço pra tentar te esquecer. Eu nem sei o que eu gosto tanto, tanto em você. Seu sorriso, seu jeitinho de tentar me irritar. Se tiver uma maneira eu vou tentar evitar. Eu juro eu faço tudo para eu não me apaixonar. Vem, 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 vem comigo. Vem comigo, vem comigo. Aí as duas estavam perguntando, a senhora erra, tia? Eu falei, meu filho, eu erro o que só. Já errei aqui na saída. Vocês viram, né? É. Carol vai cantar também, Carol? Pra que lado que eu saio, Amaral, dessa vez? Pra cá, né? Agora eu vou pra cá. Agora a gente vai ouvir um pouquinho da Carol Chamberlain, que também cantou. E é linda! Obrigada! E essa pulseira live! Que coisa! Olha só, tá vendo? A gente vai arrumar a pulseirinha das minhas amigas também, viu? Isso aí, ó. Essa pulseira é linda. Você vai arrasar. É, né? Qualquer lugar que você for. Todo mundo? Poxa vida, só eu que não tenho. Vamos lá que domingo, dia 5 de julho, 3 horas da tarde, vai ter muita música. E a Carol vai cantar também. Canta aí, Carol. Vem, Gabi. Olha, você me faz tão bem Só de olhar teus olhos, baby, eu fico zen Coração acelerada, mais de cem Juro que eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Olha, você me faz tão bem Sinto olhar teus olhos, eu fico zen Coração acelerada, mais de cem Juro que eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Olha, baby, eu não tô mais idade Se quiser ir embora, fique à vontade Esperava um pouco mais de cem Esperava um pouco de maturidade em você Olha, tenta me levar a sério Esse nosso lance já não tem mistério Eu já te falei que tudo que eu mais quero é você Então tenta não me provocar Então tenta não me provocar Eu prometo, não vou complicar Feito nuvens soltas pelo ar É assim que eu vou te levar Porque Olha, você me faz tão bem Só de olhar teus olhos, baby, eu fico zen Coração acelerada, mais de cem Juro que eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Olha, baby, eu não tô mais idade Se quiser ir embora, fique à vontade Esperava um pouco de maturidade em você Olha, tenta me levar a sério Esse nosso lance já não tem mistério Eu já te falei que tudo que eu mais quero é você Então tenta não me provocar Eu prometo, não vou complicar Feito nuvens soltas pelo ar Eita, que lindas! Que lindas! Olha, se eu tivesse feito sucesso assim na idade de vocês Eu só comecei a fazer alguma coisa na minha vida Só com uns 15 anos Vocês têm quantos anos? Eu tenho 10 anos Eu tenho 11 Gabriel e Carol, eu tenho 11 Todo mundo assim já nasceu pra isso Olha, você tem que gostar pra você fazer Porque você tem que abrir mão de muita coisa pra ser atriz Por exemplo? Tipo assim, amanhã eu tenho uma festa E eu não tenho gravação Hoje eles ligam falando que amanhã eu tenho gravação Aí eu tenho que desmarcar a festa Não posso ir Grava, um monte de coisa E bem sério o negócio lá tem que acontecer Sim, tem que acontecer Apesar das coisas de teste, essas coisas Porque teste não é simples assim Você vai num teste Você passa Você passa Você tem que ter muita paciência, sabe? Eu já fiz 20 comerciais, então Você tem que ter muita paciência Porque tem comercial Já fez 20 comerciais? Tem comercial que você não passa Tem comercial que você passa E você não pode ficar nervoso Porque é assim que é E também não pode ficar chateado quando não passa Não, não pode, senão Não tá preparado E também agora eu tô participando do Kids Festival Vai já já Vai tá em turnê pelo Brasil Vai ser muito legal E quem quiser chamar gente pra algum show É só ir no site www.kidsfestival.com.br Vai ser muito divertido Legal E domingo vai ter show E quem quiser mais informações Pode ligar pro telefone 992 50 88 51 992 50 88 51 É, a gente vai fazer muito mais lá Aqui foi uma demonstração também Que a gente vai fazer lá E uma demonstração show de bola já, Carol Vai ser lindo, viu? E você não pode deixar de ir Amaral, é contigo Obrigado, Marcinha Obrigado, as meninas Você de casa Muito obrigado pela audiência São 11 horas e 46 minutos Lembre-se que este é o Agora O programa da sua comunidade Nós vamos voltar ao vivo Da zona sul de Manaus Lá do Centro Cultural Povos da Amazônia Vamos falar com o repórter Fred Rocha Fred, que traz pra gente informações Do nosso 59º Festival Folclórico Aqui do Amazonas Fred tá prontinho aí pra entrar? Caiu o sinal do Fred? Não tem problema Daqui a pouquinho a gente volta A falar com o Fred Aliás, diretor Fala pro Fred Que eu vou querer detalhes Sobre a dança do cacetinho Que eu fiquei sabendo Que ele já participou Inclusive, né? Desse tipo de dança Na época do colégio Que ele dançava o cacetinho Dançava o cangaço Também em ciranda Fiquei sabendo que o Fred Veio junto com o meu amigo José O José Carlos Amorim Que já esteve aqui com a gente O José Carlos, aliás Campeão de ciranda De Manacapuru Então daqui a pouco Eu quero ver esse talento Talento dos nossos repórteres No momento de exaltar o folclore, né? Daqui a pouco Eu fico imaginando O Fred dançando o cacetinho, viu? Mas daqui a pouco A gente vai entender melhor Como é isso Quanto isso Você que está em casa Liga, participa Denuncia, interage conosco Eu gostei dessa seleção musical Seu Ricardinho Aumenta aí Partiu o som Como diz o Sidão 11 horas e 48 minutos No ritmo das festas julinas Agora, julinas O seu Ricardinho Está empolgadíssimo Porque daqui a pouco Nós vamos trazer informações Direto do Centro Cultural Povos da Amazônia Porque já já tem entrevista Marcia Lasma Já está posicionada Para trazer para a gente Muito mais informação Aliás, informação importantíssima Para a sociedade Não é isso, Marcinha? Isso, Amara Olha, vai ter um congresso Nesse fim de semana agora Um encontro interestadual Com o Alanon Que é o Alanon, né? Para que serve o Alanon? O Alanon é um grupo de apoio A familiares De pessoas que são alcoólicas E a gente está aqui Com a Nilce Totino Que vai participar Desse encontro interestadual Né, Nilce? E vai trazer para a gente Aí algumas informações O que é o Alanon? O Alanon é uma associação Que trabalha com as pessoas Familiares e amigos de alcoólicos Se reúnem em grupos Para discutir os seus problemas A dificuldade no relacionamento Com o alcoolismo Independente do alcoólico Está fazendo uso abusivo Do álcool ou não Toda aquela pessoa Que sente que a maneira De beber de alguém Está incomodando São muitos bem-vindos Aos grupos Espalhados por todo o Brasil Quando é que a bebida De alguém Vira um problema? É, o alcool... Desculpa, até te interromper Tudo bem Dúvidas assim São dúvidas que vão Aparecendo assim E aí a gente vai tirando Essas situações, né? Quando é que existe ainda Aquele beber socialmente Ou não existe esse beber socialmente Quando é que esse beber Ele deixa de ser Uma confraternização E vira um problema Para os amigos e familiares? O alcoolismo é uma doença Reconhecida pela Organização Mundial da Saúde Não são todas as pessoas Que fazem uso do álcool Que são doentes para o álcool Mas são aquelas que precisam viver Para viver Precisam do álcool Para continuar um relacionamento Para começar um novo emprego Para se relacionar com a sociedade Precisam fazer uso do álcool E como dependentes Como doentes Acabam tendo que fazer Esse uso abusivo E aí as consequências Do álcool no organismo Começam a se manifestar Para os familiares Qualquer alteração de humor Porque o alcoólico Acaba desenvolvendo Essa alteração de humor Ora está feliz Porque o time do coração ganhou Ora está triste Porque o chefe não foi muito Complacente com as suas atitudes E de repente Todo esse viver em função do álcool Acaba destruindo toda a família Acaba destruindo Todo o relacionamento familiar E até profissional Uma pessoa, por exemplo Que precisa dirigir um ônibus E que precisa para isso Fazer uso do álcool Sabe que vai causar O risco grande de causar acidentes Então o familiar fica muito apreensivo O familiar fica muito preocupado E acaba vivendo em função do outro E aquela pessoa que se sente esgotada Muito sofrida Que já perdeu a esperança Já perdeu a fé Qualquer que seja o tipo de religião Que tenha optado por seguir Acaba procurando os grupos Numa situação muito sofredora Muito triste E são muito bem acolhidos Porque há esperança Além do alcoolismo Há esperança Viver com uma pessoa doente Assim como há esperança Para viver com aquele Que é doente Para diabetes Ou tem uma tuberculose Ou mesmo desenvolve Qualquer outro tipo de doença E os grupos Dão esse apoio Para que os familiares Possam viver E bem As crianças são afetadas Pelo alcoolismo? As crianças são as mais afetadas Pelo alcoolismo Porque num relacionamento Num casamento Onde, por exemplo A mãe é alcoólica As crianças acabam Sendo esquecidas Sendo colocadas Num outro plano Porque, como eu já disse Acabam vivendo Em função de beber Criando situações Embaraçosas Para essas crianças Crianças têm muita vergonha De dizer que tem Um dos pais alcoólicos Sofrem violência física Sofrem violência emocional Violência sexual E o grupo Que também existe Para essas crianças De 13 a 19 Que já não são mais Tão crianças, não Dezenove anos Também discutem Esses problemas E tem condição De formar Uma personalidade Um pouco mais saudável Para enfrentar O mundo lá fora Como é que O Alanon se sustenta? Como é que Esses grupos São financiados? Os grupos se mantêm Aqui no Brasil E no mundo Por meio das próprias Contribuições dos membros Que frequentam Essas reuniões Não existe taxa Não existe mensalidade As pessoas são Muito bem-vindas Tendo elas Condições financeiras Ou não Para frequentar Porque há uma Unidade Há uma igualdade Entre todos os membros Que proporciona Acolher alívio A todas aquelas Pessoas que sofrem Com os problemas Do alcoolismo Em sua vida O encontro vai acontecer Nos dias 3, 4 e 5 Onde vai ser? Quem pode ir? Então esse encontro A sede nacional Fica em São Paulo Nós estamos comemorando Em 2015 Como associação 50 anos Da associação no Brasil Ela é uma associação mundial Que existe desde 1951 E esse encontro Vai unir Os estados do Amazonas E de Roraima O que para nós Como sede É muito importante Estar aqui Trazendo a experiência A força Para que Essas pessoas Possam se fortalecer Esse evento É um evento No primeiro momento Fechado Para as pessoas Que estão Já são membros Que já conhecem Mas os grupos Estão abertos A todas as pessoas Que queiram conhecer O programa Alanon Que tenham vontade De ter serenidade Na sua vida O Alanon sabe Que os familiares E amigos Amam um doente alcoólico Só não sabem Como lidar Com essa situação E o Alanon está aberto Os grupos aqui Do Amazonas Estão abertos Para receber Todas essas pessoas E o telefone Está aí No vídeo Coloca o telefone No vídeo Para contato Quem precisar De qualquer tipo De apoio Quem precisar De qualquer tipo De ajuda Nisse Muito obrigada Obrigada a você Pelo espaço Sucesso Para o programa E que o Alanon Possa através de vocês Continuar levando esperança Muito obrigada E a gente espera Que as pessoas Que tem esse problema Acabem enfrentando Toda essa dificuldade De uma forma Bem tranquila E principalmente Procurando essa ajuda E procurando os grupos Alanon Amaral É contigo Muito bem Obrigado Marcelo Asmar Você de casa Obrigado pela participação De todos os dias No programa Agora O programa tem um compromisso Com a sua comunidade Principalmente em trazer Informações como essa Que nós obtivemos Por meio Desta entrevista especial A gente segue o programa Trazendo informações Sobre o 59º Festival Folclórico Do Amazonas Você já sabe Tem um ponto central Da nossa capital Que recebe as agremiações Folclóricas É a Bola da Suframa O Centro Cultural Povos da Amazônia Que se transforma De uma maneira Sensacional Com sabores Com cores E ritmos Tão característicos Desta época do ano E é sobre isso Que a gente vai acompanhar Uma reportagem Neste momento Aqui na tela Do programa Da comunidade Solta aí O sorteio definiu A programação Da categoria prata Da 59ª edição Do Festival Folclórico Do Amazonas Serão 40 grupos Folclóricos Que se apresentarão No Centro Cultural Povos da Amazônia Alguns deles Estavam presentes Na reunião E ficaram satisfeitos Com o resultado Do sorteio Folcloristas da cidade De Manaus Estão muito satisfeitos Primeiro Porque a gente Voltou Para uma data Compatível Que seja Pegando o finalzinho De junho E começo de julho Que é a época Exatamente De se comemorar Os festejos juninos Conforme o edital Do convênio Da Manaus Cult O investimento total Repassado para o festival É de cerca de Um milhão de reais Que serão divididos Entre os grupos folclóricos E os bois da capital Para a direção De cultura Do Manaus Cult A ideia este ano É fortificar o festival Para que ele se transforme Em tradição Para os cidadãos Manauenses É profissionalizar os grupos Tentar deixar de forma Mais democrática O acesso E também A programação Do festival Hoje a gente está fazendo Uma reunião coletiva E discutindo com eles Quais os aspectos Que a gente precisa melhorar Para que o festival Seja uma potência Para a cidade Celebrando 10 anos De quadrilha Explosão De alegria Do bairro Valparaíso Zona norte da capital O presidente da gremiação Afirma que virá Muita novidade por aí Esse ano A quadrilha vem com o tema Em busca de um casamento Na roça A gente vai tentar Fazer uma grande festa De casamento As apresentações Começam no dia 17 de julho E vão até o dia 24 Com os horários de 8 Até as 11 horas da noite Lembrando que a categoria ouro Patrocinada pelo governo do estado Inicia nesta sexta E encerra no dia 16 de julho Vale a pena conferir As manifestações artísticas Da capital Durante este período Há dúvidas De que o amazonense Já tem isso no calendário Fica ali ansioso Uma pena Nos anos que atrasou E que a programação Acabou não sendo em julho E foi estendida Atrasando bastante Essa festa bonita Que o amazonense Gosta de participar Gosta mesmo De ir aí Para o Centro Cultural Povos da Amazônia E acompanhar Toda a tradição Que tem as nossas quadrilhas Quadrilhas de renome nacional Que ganharam campeonatos Por todo o Brasil E que tem uma dedicação Muito grande Nós já mostramos isso Aqui no programa agora Como é que funciona O trabalho dessas quadrilhas A dedicação ali nos ensaios A preparação das roupas Da indumentária Como eles gostam de falar De tudo De todo esse colorido E de toda a história Que está aí Intrínseca Nessas características Dessas quadrilhas juninas Dos bois Aqui da capital também E é de lado O Centro Cultural Povos da Amazônia Que a gente vai falar Agora ao vivo Com o nosso repórter Comunidade Fred Rocha Que está na ponta da linha Fred Estamos aqui Numa grande dúvida Meu amigo Disseram-me Que você já foi campeão Em uma quadrilha Que dançava um cacetinho Direto do Centro Cultural Povos da Amazônia Como você bem disse Hoje Vai ter aí O Festival Folclórico Do Amazonas Quadrilhas Cirandas A dança do cacetinho Também a festa Dos bumbais Você já percebe Que aqui ao fundo Já tem uma quadrilha Preparada É a quadrilha Marupiáras Quadrilha do bairro De Petrópolis Aqui ao meu lado Elso Elso Há quanto tempo Já existe a quadrilha De vocês? Marupiáras Há 33 anos Fazendo a alegria Da população De Manaus O que significa Marupiáras Marupiáras Entupi Guarani Que é dizer Povo alegre e feliz E essa é a proposta Quando a família viaja Sempre falar um pouco Da nossa língua Também Vocês já participaram Quantas vezes Deste festival? Nós participamos De uma média De 23 anos Do Festival Folclórico Do Amazonas Ganharam quanto? Nós ganhamos De uma média De 14 títulos Participamos também Da Liga das Quadrilhas Juninas Que é uma liga Que está revolucionando O movimento junino Dentro dos estados Ou seja Já é velha Conhecida do público Vai dar uma palhinha Para a gente Para o pessoal Que está em casa Vir mais tarde Conferir Na verdade A Marupiára Se apresenta quando? Dia 13 É uma segunda-feira Mas uma segunda-feira Quadrilheira Que com certeza Vai estar lotada aqui Vamos dar uma palhinha Então Marupiára Vamos acender a fogueira Que a festa vai começar Para o Piara Povo Alegre e Feliz É o que eu sempre Que eu vou gargalhar Para o Piara Povo Alegre e Feliz É o que eu sempre Que eu vou gargalhar Vamos acender a fogueira Que a festa vai começar Vamos acender a fogueira Marupiára Vai te apresentar Vamos acender a fogueira Minha bênção Vai começar Marupiára Povo Alegre e Feliz É o que eu sempre Que eu vou gargalhar Marupiára Povo Alegre e Feliz É o que eu sempre Que eu vou gargalhar Vamos acender a fogueira Que a festa vai começar Vamos acender a fogueira Marupiára Vai se apresentar Minha bênção Ok, olha aí A apresentação Só é uma palhinha Só para você saber O que você vai encontrar Aqui durante o Festival Folclórico Que começa hoje Vai até o dia 16 E olha Maral Respondendo a sua pergunta Eu não fui campeão do cacetinho não Olha só Hoje também Nesta edição Extraordinariamente Vai ter aqui Uma feira gastronômica A Rota dos Chefes E nós observamos aqui Olha as barracas Já estão montadas Serão 15 barracas Oferecendo aqui Comidas típicas Aqui da região Tem o Caruru Tem o Vatapá Aquela comida típica Que você já conhece E tem gente Que já chegou aqui Para montar barraca Ornamentar Conseguir Olha aqui Arrumar tudinho Para logo mais Está tudo preparado Para o público Vamos ver o que tem Nesta barraca Aqui Boa tarde Tudo bom O que vai ter hoje aqui Aqui é uma barraca Especializada em hot dog Especial E a gente desenvolveu Hot dog Justamente para Ocasião Para a festa junina Que é um dogão caipira Leva carne Leva milho Todo aquele jeito De comida caseira O pão diferenciado É feito de batata doce Então a gente teve Todo esse carinho Em fazer Essa edição especial Para o festival A expectativa de vocês Para o festival Bem grande É a primeira vez Que vocês participam Primeira vez Que a gente está Participando do evento E muito obrigado Pelas suas informações Olha só Nem só também O Caruru Vai tapar como eu falei Mas também o hot dog Vai ter aqui Nesta barraca E a expectativa É que 10 mil pessoas Venham aqui No Centro Cultural Povos da Amazônia Curtir esse primeiro dia Do 59º Festival Folclórico Aqui do estado Você não pode perder A partir das 8 horas da noite Entrada franca Olha Quer coisa melhor que isso Difícil numa sexta-feira Amaral Augusto Eu volto com você Tá certo meu amigo Fred Você ficou interessado No dogão caipira Pensa que eu não sei Desconvençou Quando o assunto Foi o cacetinho Mas no dogão caipira Quase que não sai da barraca Esse é o Fred Falando ao vivo Com a gente Direto do Centro Cultural Povos da Amazônia Mostrando que também Tem a tradicional Rota dos chefes Comida requintada A preço popular Vale a pena conferir Tudo isso faz parte Dessa grande festa folclórica O pessoal tá aí Ornamentando De quem são as imagens? Sidomir Matos Nossa repórter cinematográfica Também ficou interessado No dogão caipira Mas todo mundo Ficou interessado No dogão caipira? Vê se pode Pra acabar com essa conversa fiada Quero mandar um alô especial Pra Fabiola Guedes Minha prima Que tá assistindo Junto com o Daniel O programa agora O programa da comunidade Também ambos Vão lá pro Centro Cultural Povos da Amazônia Enquanto isso Fique atento Porque tem dica especial De Márcia Lasmar Na tela pra você Pessoal Fiz aqui uma listinha Das coisas que vocês precisam ter Pra passar esse verão Porque com esse calorão É sempre bom A gente estar preparado A primeira coisa É protetor solar Claro Isso nem precisa dizer Com menos chuvas O sol parece mais forte Nessa época do ano Então depois Repelente O pessoal que vai lá Pra Praia da Lua Aquelas praias Show de bola que a gente tem E esquece que lá Tá cheio de carapanã Bota já na sacola Pandeiro No calorão Não tem nada melhor Do que reunir o pessoal Ao ar livre E fazer um som E cada um pode trazer Um instrumento Pode ser pandeiro Sanfona Zambumba E o que não pode faltar De jeito nenhum Glacial Pessoal aqui no estúdio Abriu no dente Cara Glacial Brincando de tão gelado Essa aqui eu vou botar Pro Samuel 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 meu filho Essa é pra você Tá Te dedico hein Samuel E olha só gente Porque verão Tem que ser assim Quente Mas refrescante Olha que delícia E vê se não combina Com esse calorão Do verão Agora Que não vai faltar Glacial Anota aí outras coisas Que você também Não pode esquecer Copo Isopor Cheio de gelo Porque tem que ter Muito gelo nesse isopor Viu E aquela porção De pirarucu Que a galera adora Verão trincando É verão Com Glacial Beba com respeito Em moderação E aí Legenda Adriana Zanotto